O Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, inclui entre os produtos que compõem a Cesta Básica Nacional, inclui carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão francês, café em pó, açúcar, óleo, manteiga e frutas. São, inegavelmente, gêneros alimentícios de primeira necessidade, essenciais à sobrevivência. Mas, como já dizia o apóstolo Mateus, não só de pão viverá o homem. Assim sendo, quero destacar um novo fator que, podemos dizer, soma-se a estas demandas, ganhando importância igualmente vital, que é o lazer. Inicialmente, é forçoso reconhecer que há, neste fato, uma grande mudança dogmática, uma verdadeira transformação sociocultural. Há poucas décadas, e falo com proposto parte dessa geração, lazer não era, efetivamente, uma prioridade. O que é que se fazia antigamente? Tirava-se o essencial para a sua sustentação. Eu vivi esse tempo, eu reconheço. Portanto, era o trabalho, não se falava em lazer. Ou seja, está básica a esses elementos que aí estão inseridos. É a questão, para satisfazer a questão biológica da pessoa, para poder viver. Quer dizer, essa era a questão essencial. Mas, com o transformar, com o caminhar dos anos, as coisas evoluem, as coisas mudam, a cultura, inclusive. Por isso, que importante, naturalmente, era trabalhar antigamente. Garantir o alimento, o sustento para a família. E isso bastava para a realização de nossa existência. Fazia-se, e talvez alguns ainda o façam, uma verdadeira exaltação ao homem inteiramente dedicado ao trabalho, que emprega seus dias, noites e até madrugas, finais de semana, enfim, todos os seus minutos à atividade laboriosa, considerando um juvenil desperdício de tempo à realização de atividades que tenham como finalidade a satisfação pessoal. Perdoem a generalidade da análise, mas que era termo especificamente este traço da alteração na proporcionalidade valorativa entre trabalho e lazer. Hoje, majoritariamente...